Fácar você! Sou! 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 Não vai dar em paz não, Ponto em peito, Jogos em paz! E faz também que a noite vem som cá, E onde vem som cá, Ataxi, Vú, Cripe, Cheguei, Vão virada, Ataxi, Vú, Teste, Crescoированных, Que é o seu ser, Ponto em paz não, Ataxi, Sou! Algora! Algora! Esquerra! Ela é conversa! Oeste é! Atáxi, Vú, Precisa! Domingo, Nese, Atachém aos tquiccinatópolis, fazê-se Uau, 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 uau Quando me reno não vai, uau, uau O Christmas Man is a fã, uau, uau Atquem nisso sê vêm, vêm, vêm Atquem nisso sê vêm O que é isso? 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 O que é isso?